Tem que seduzir só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que visse pra seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Não existe amor perfeito É sempre mistura Confusão de sentimentos e emoções exageradas Todo amor é descontrole, descompasso e despreparo Mas, mesmo não existindo amor perfeito Amar a melhor coisa que existe Amar a melhor coisa que existe Quando um tempo um coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espinho É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar 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 Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é peito de paixões, perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo, o sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar